O Goiás venceu o Havaí. Giovani abriu o placar na cobrança de pênalti. No segundo tempo, Carlos Eduardo bateu cruzado e deu vantagem e a classificação para o Goiás. O Atlético Mineiro empatou com o Ferroviário. Em casa, o time cearense sentiu a vontade e conseguiu abrir o placar. Esquerdinha, fez de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Mazinho aproveitou a sobra e ampliou para o Ferroviário. O Atlético só reagiu na segunda etapa. Roger Guedes mandou um chute certeiro. E Gustavo Blanco empatou. Placar 2 a 2, dando a classificação para o Galo, que já tinha 4 gols de vantagem.